Manifestantes protestaram na noite de quinta-feira em frente às representações diplomáticas da Argentina em vários países do mundo. Muitos cidadãos argentinos que moram em Madrid, Londres e Roma foram convocados pelas redes sociais e se reuniram para fazer um panelaço contra o governo da presidente Cristina Kirchner. Na capital italiana, os manifestantes seguraram bandeiras e cartazes, pedindo respeito pela Constituição e liberdade individual. O protesto também tomou as ruas de Buenos Aires, onde milhares de pessoas se concentraram ao redor do obelisco. Outras marchas aconteceram em várias cidades do país, como Rosário, Córdoba, Mendoza e Bariloche. A multidão é contra a proibição da compra de dólares e a possibilidade de um novo mandato de Kirchner. Apesar de uma segunda reeleição não ser permitida atualmente pela Constituição do país, o governo argentino tem falado em uma reforma. Teme-se que as mudanças possam repetir o que aconteceu na Venezuela de Hugo Chávez, que conseguiu ser eleito para um terceiro mandato este ano.